Me dá uma porra de impostor, caralho Começaram? Começaram, né? Começaram Caí Olha, acabei de ver o corpo caindo na minha frente nos escudos e eu acho que é o roxo, porque o roxo passou muito perto do corpo Eu, inclusive, ia te acusar agora, meu mano, que ia falar a mesma coisa Aonde? Falar que eu fui recortar e você tava, tipo, parado na frente do corpo Tô me ouvindo? Eu sou o rosa, tô me ouvindo Tô me ouvindo? Não Sim, ele subiu, aí eu subi atrás e falei Não estão me ouvindo? Eu vi que tinha muita gente ali, entendeu, na navegação Eu sou o verde claro Aí eu desci pro Shields Nisso o Sméagol veio atrás de mim, o laranja Na hora que a luz apagou Eu entrei na comunicação e fiquei no cantinho ali Pra ver se ele não entrava Ficou medo dele me matar, tá ligado? Aí reportaram Então o Sméagol tava ali no Shield Tinha mais erro Tinha eu, o Roxo e mais uma pessoa no Shield ali É, tava eu, Roxo e o... Porque eu fui fazer o Shield Chegou uma pessoa do meu lado, aí eu saí E depois apareceu o Roxo na minha frente Na hora que eu reportei o corpo Não, eu já fui de laranja, eu já fui de laranja Não tenho dúvida não, ele era o único que tava ali perto Eu não consegui ver, tava tudo escuro Não consegui ver a pessoa passando por mim Ele fez qual task ali pro lado direito Eu fui lá na navegação Eu pedi abaixar o pininho Aí depois eu ajeitei o painel E desci, aí tipo, tinha acho que 4 pessoas Junto Aí nisso apagaram a luz Aí quando eu vi tipo O laranja em cima do corpo E ele reportou Foi aqui o report então Eu acho bem pertinho Repara e fica de olho em quem tá Quem mais tava com você, o... O... O Roxo, você falou que tinha mais 2 Quem que era? Tá, tá, me lembrei Que eu não tenho uma memória muito boa Era o laranja, eu, acho que o rosa E o vermelho Que morreu Então, os dois impostores estavam ali, entendeu? Se um for o laranja, o outro pode ser o rosa Olha, eu acho que não necessariamente Porque tipo, quando a luz apaga Ah, a minha luz tava pequenininha, gente Tem que ligar no meio de todo mundo A minha luz tava pequenininha, como que eu ia ver? Os dois do lado direito ali Não foi o corpo do rosa que o laranja reportou? Ou o corpo do... Não, foi o corpo do vermelho que o laranja reportou Eu tava embaixo Eu tava pequenininho, como que eu ia saber? Não, eu já sei que é o laranja, mas se quiser explicar Eu vou ter um laranja É isso Eu tô jogando tudo também E não era eu Só tem agora um impostor A gente já sabe Eu acho que é isso, né? Porque o meu... coisa ficou pequenininho Vocês estão me ouvindo? Acho que ninguém me ouviu O quê? Bom...olics... Não. 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 Estamos ouvindo? Alô? Sim. Sim? Eu tava fazendo o motor inferior, aí assim que eu subi pra fazer o de cima, aí eu encontrei o corpo morto no reator. Ó, o que eu acho que a gente deve fazer agora é tirar a sarinha, porque morreu dois. Calma aí, gente. Não, morreu. Não, morreu dois não. Morreu um só. Morreu só um só, só tem um impostor. Só o verde morreu. Por quê? A amarela caiu. O amarelo caiu, o vermelho morreu, e o verde e o laranja estirou. Deu só caldo de tirar a sarinha. Foi eu, foi eu, porque eu não percebi que... Tá calcou, você. Quem que falou que foi a sarinha? Que era pra tirar a sarinha? Que matou dois? Eu. Foi o branco. Eu quem, o branco? Ah, tá. Branco. Tá, vai ficar de olho também. Vamos lá, quem tava na elétrica ali agora? Olha, é certeza que só tem um impostor, tá? Quem tava na elétrica ali agora? Quem tava na elétrica ali agora? Eu, o branco. Branco. Não, eu já saí. Eu, o verde. Eu fiz o de abaixar a lavonquinha e saí. O marrom também tava. Onde foi, Aqiu? Aqiu foi no reator. Tá, então desconfie disso também, porque tu não tava lá. Na elétrica. Não. Tu falou que foi eu. Tu desconfia de mim porque eu falei da sarinha. Porque você já, você falou de um jeito que você já queria tirar dois. Sim, porque... Pra tirar, porque no caso, tirou, não. Porque no caso, tirou o teu... Não, não. Não, não. Presta atenção você. Saiu, calma aí. Calma aí, deixa eu terminar. Se você falou que desconfiou de mim, eu tenho que dizer por quê. Porque você, seja um impostor. Ó, saiu teu amigo que é o laranja. Aí você disse que é a roxa. Você é o único impostor no caso, né? Se você também... Você... Calma, calma. Calma, 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 calma. Eu também. Aí, você tá querendo jogar sarinha porque já foi um teu, você já matou um e já foi o outro que já quer mandar a roxa embora. Então você quer matar dois por não matar cada só. Aí fica mais fácil de você matar depois, né? Tem essa jogada aí também. Então, ou eu ou você pode ser impostor também, cara. Então, você não pode julgar que sou eu só porque eu achei o corpo. Sim. Não, claro que sim. Se tu achou o corpo, pode ser que eu reposte. E pode ser você também, porque você tá acusando sem ter prova nenhuma. E eu tô tendo uma prova clara de que você tá sendo impostor. Então, vocês estão falando e estão pegando a informação do jogo, tá ligado? Que é o mais importante. Na hora que a luz tava apagada, olha, o preto eu vi ele ali do... Você ficou ali no shield preto, na hora que eu tava na comunicação, você foi pra onde? Não, eu fiquei de telando fazendo o download na comunicação, fui pro shield e tô nesse momento na navegação. Na navegação, ok. O preto tava ali do outro lado do mapa, entendeu? E eu acho que realmente ele não daria tempo dele ir pra esquerda e lá, porque ele me viu saindo ali da DM e indo pra direita. Agora, vamos lá. O marrom, você tava onde? Agora. O marrom? A elétrica. E você veio de onde? Se eu não estiver enganado, eu vim da administração e depois eu fui pra elétrica e foi eu que liguei a luz. Aí na hora que eu liguei a luz, o branco chegou e eu subi pra fazer minha certeza. E o branco chegou de qual lado, você lembra? O branco veio do mesmo lado que eu, acho que ele veio do storage pra lá. Ok. Vamos rapidinho, rapidinho. Calma aí, calma aí. Você confirma que você me viu fazendo cartão ali no negócio? Mas, tipo, em que momento você tá falando? Nesse round ou no início? Tipo, nesse round. Não agora, nesse exato momento. Tipo, começou o round. Eu fui ali pro cartão, aí eu fui direto pra elétrica consertar a luz, aí consertamos a luz, aí eu fui lá pra cima fazer a task de abaixar o alavanquinho. Aí eu acabei de descer e fui atrás ali do motor inferior e reportar o banco. Você consertou a luz? Não, não consertei a luz. Eu cheguei, já tinha o consertado e eu fui fazer a task de alavanquinho lá atrás. Ah, tá. Sei lá, então pra mim foi self-reporting mesmo. Eu também acho porque, tipo assim, ó. Saiu na elétrica, o verde claro, a sarinha acabou de sair. Poderia ser a sarinha? Poderia. Só que ela tirou o laranja. E eu, tipo, eu me enganei. Eu pensava que isso tinha sido Double Crew. Só que o Rosa tentou muito puxar isso, tipo, contra mim, entendeu? Tipo, eu falei. Não, realmente. Não foi da blusa. É, mas você já foi me acusando direto. Não, porque tu me acusou, eu falei. Não, não, você já chegou acusando alguém direto. Você já acusou a mim direto. Eu deu-se um álibi pra você que você tá fazendo isso pra poder tirar alguém. Foi isso, eu não acusei você. Acusei você. Acusei você de querer tirar mais alguém. Eu preciso. Ô, Preto, você botou em quem, Preto? Viu? Cara, pra mim tem dois. Ou é o branco ou é o marrom. Eu botei no marrom. Se não for o marrom, é o branco. Eu não tô nem aí. Eu botei no azul. Não tem como ter sido eu. Dois, mano. É um dos dois. Velho, eu vou falar o porquê na próxima causa eu sobreviver. Depois eu vou dar o meu argumento. É matador. Opa, tá acabando. Tá acabando? Eu não partirei ainda. Tão me ouvindo? Eu vou falar, mano. Que nave de patetas, na moral, mano.